E agora Rômulo Estrela, que vai ser uma das figuras envolvidas com a Grazi Massaferro. O Marcos de Bom Sucesso, ele vai se envolver e vai ser obrigado a mostrar o corpão da novela. Agora será que ele tá malhando, pesado? Estrela ele tem já no nome, né? Protagonista de Bom Sucesso, Rômulo Estrela foi um dos atores que marcou presença na festa de estreia da novela. E em entrevista ao TV Fama, o ator falou sobre vida e morte, temática da trama. Se o tratamento não começar imediatamente, a senhora não vai ter mais do que seis meses de vida. Eu vou morrer? Eu vou morrer. Estou feliz de interpretar o Marcos, que é um cara extremamente solar, um cara feliz, um cara que vive a vida intensamente. E por isso ele não tem uma boa relação com o pai. Mas ama esse pai, ama a família e, sobretudo, a editora que eles têm. Questionado se já viveu alguma experiência em sua vida sobre troca de exames ou quase morte de alguém na família, Rômulo desabafou ao declarar que percebe como a distância dos seus familiares o fez repensar em aproveitar o seu tempo. Eu nunca vivi, nunca vivi. Mas o fato de morar longe da minha família, meus pais, minha irmã, minha esposa também, a gente mora no Rio e toda a nossa família é de São Luís. Mas isso faz a gente entender um pouco e rever um pouco os nossos conceitos e como a gente gasta o nosso tempo. Inclusive quando a gente está com essas pessoas, que é precioso. Você tem medo da morte? Não, já tive mais. Já tive um questionamento um pouco nesse lugar antes. Hoje não mais. Você é espírita? Tem alguma religião? Alguma coisa a ter? Eu sou atualizado, cara. Eu sou batizado na igreja católica, eu tenho minha fé, eu tenho essa fé que me acompanha sempre. Em Deus Salve o Rei, novela medieval exibida no ano passado, onde atuou ao lado de Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa, Rômulo Estrela exibiu um visual bem rústico e com direito a muitas roupas. Isso é uma injustiça. No entanto, em Bom Sucesso, o ator parece mais ousado e inclusive vai protagonizar cenas, digamos, bem à vontade. Esse cara, que quando ele chega meu coração dispara, olhos dos meus olhos despertou minha cara, quase fico louca se ele não me resumir. Coitada. O personagem pede isso. Eu sou um cara que trabalha em cima do que os meus personagens pedem. Então, o Marcos é um cara de praia, é um cara que não tem muita essa preocupação em mostrar o corpo. Você malhou pra novela ou não? Já é seu mesmo? Não, é minha vida, é minha saúde. Eu malho, se tiver que malhar, mas também não é uma obsessão. O personagem, ele é um cara mais ativo, pratica esporte, mergulho e é um cara que vive na praia. Casado há dois anos com a empresária Nilma Quariguazi, Rômulo Estrela é só elogios à esposa. Aliás, o ator fez questão de se declarar diante das lentes do TV Fama. Minha esposa é minha grande companheira, ela tá sempre vibrando e me dando apoio pra tudo que eu faço.